Vimos repudiar mais uma vez o projeto de lei que pretende extinguir a UERJ e transferir todo o seu patrimônio e os seus alunos para a iniciativa privada. A iniciativa é não só inconstitucional, como também estapafúrte. Ignora a importância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para a população fluminense e brasileira, para o progresso da ciência e da educação, Hoje a UERJ se constitui no principal projeto de inclusão social e a principal agência de políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa pretende excitar hordas radicais que não concordam com o projeto de democratização do ensino público que a UERJ representa. Os inimigos da UERJ serão derrotados mais uma vez, porque nós estamos já articulados com a maioria dos deputados estaduais do Rio de Janeiro para abortar essa iniciativa estapafúrte. A UERJ não será extinta porque ela muda a vida das pessoas para sempre. A UERJ não será extinta isso mas e a maioria dos deputados. Intel300 Pele Opa